Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim, deixe o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui, a doida, né? A doida, ela surge aqui, porque hoje eu decidi que eu vou mudar. Ela olha pro lado e não acredita no que vê? Fica se perguntando assim, quando que essa deformação começou? Eu quero mudar, decidi que eu enjoei dessa Karol aqui, quero me ver de uma forma diferente. E aí, uma das coisas que, pelo menos na minha opinião, mais mudam uma pessoa radicalmente, né? Porque assim, a pessoa pode engordar, pode emagrecer, ela pode fazer uma rinoplastia, são coisas que mudam muito a pessoa. Porém, radicalmente, de um dia para o outro, a coisa que mais muda é o quê? A cabeleira, essa coisa aqui, colorzinha, nozinha... Eu amo meu cabelo, gente. Demorei muito pra chegar nesse loiro, que é o loiro que eu gosto, que é o loiro que eu amo. Porém, eu quero me ver diferente. Eu quero... Eu tô numa nova fase da minha vida. Tô atrás do meu novo apartamento. Quero mudar muita coisa. E eu acho que um novo visual é essencial. Quero me ver diferente. E é óbvio, e é claro, que eu vou trazer aqui pra vocês, em primeira mão, neste canal. Mar-ra-vi-lho-do! Mas aí vocês vão me perguntar, Carol, de onde tu tirou a ideia de simplesmente mudar o seu cabelo? Vou confessar pra vocês. De um filtro do Instagram. Tudo bom, querida? Aquela, você é influenciada? Não, quase nada. Eu simplesmente decidi que eu quero me ver diferente por causa de um filtro do Instagram. Eu vou mostrar pra vocês o filtro, que aí vocês vão entender direitinho, assim, o porquê que Caroline decidiu mudar. Então, galera, é o seguinte. Já estou aqui com o meu Instagram aberto. E aí vai passar aqui pra vocês, pra vocês entenderem de onde veio essa pira de gente, quero mudar. Quero me ver diferente, é realmente isso. Ó, tem este filtro, que ele tem até umas pintinhas, as pintinhas, né, a gente... Não tem como. Temos um verde, temos este meio laranja. Na realidade, esse, como o meu cabelo é loiro, ele não fica tão certinho. Ó, ele muda. Ou assim, tão claro, nunca iria fazer. Mais um roxinho, talvez. Olha esse. Ai, meu Deus. Bom, tem esse e tem este. Este aqui que me deu a vontade. Porque, olha, tem o roxo. Olha este azul, gente. Ai, dá vontade, dá vontade. Azul, laranjinha, esse rosa, assim. Eu já pintei de rosa uma vez, que foi quando eu bati um milhão. Mas, eu não pintei inteiro de rosa. E eu vou confessar pra vocês que eu acho que combina muito. Todo mundo sabe que é a minha cor favorita da vida. Então, tipo assim, seria uma coisa que eu faria. Faria muito, inclusive. Verde, bem diferente. Bem diferente mesmo. Mas, também faria. Eu quero, tipo assim, mudar muito, entendeu? Ai, este azul... Jesus! Olha! Ai, ai, eu tô saindo de casa meio sem saber o que eu vou fazer ainda, tá? Só pra informar vocês. Então, a qualquer momento, eu posso decidir que eu vou ter o cabelo azul. Clarão. Ai, ai, ai. Assim, um ruivo. Um ruivo, será? Nossa, 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 nossa. Enfim. Enfim que vocês vão me acompanhar durante todo esse dia. Eu vou comer agora e já estou indo pro salão. Eu arrumei até uma mochilinha porque eu sei que eu vou demorar. Que eu vou passar, tipo, o dia inteiro no salão. E vocês vão me acompanhando durante todo esse dia. Pra gente ver juntos como ficará o Macarol diferente. Com o cabelo totalmente diferente, no caso. Então, antes de tudo, galera, não esqueçam de deixar seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve neste canal maravilhoso. Deixou? Não. Galera, já cheguei aqui com o Mike. Hello, gente. O Mike tá sempre neste canal, né, Mike? Tô sempre aqui. Tudo que tem de loucura, o Mike adere. Eu toco fazer, né? Então, ó, antes de tudo, a gente vai tirar o meu mega, né? Que vocês sabem que eu tô de mega. Vamos tirar o meu porque a gente vai ter que colocar um bem maior. Pra, tipo, ficar na minha loucurinha mesmo, que eu estou pensando. Então, antes, a gente tira o meu, aí descolore meu cabelo. Passou do processo e eu vou mostrando pra vocês tudo aqui. Algumas horas depois, a gente hidratou meu cabelo. Porque chegamos à conclusão de que o meu cabelo ali, né? Aquele loiro, ele está fraquinho pra receber mais descolorente, etc. Aí, a gente decidiu que não vai descolorir hoje o meu cabelo. Então, a gente hidratou ele. E tá tão gostoso. Ó. Hummm. Várias caróis em um vídeo, né? Cabelo curto, cabelo longo, cabelo gigantesco. Que o outro bate quase na bomba. Mike do céu. Me diz o que é este cabelo. Olha o tamanho desse cabelo, gente. Vai, tipo, até a minha bunda, será? Com certeza. Eu amei. Eu amei, eu amei. Ele é melhor que o meu cabelo, tá? Mesmo sendo ruivo. Nossa, eu amei. Que coisa mais linda. Tcharam! Apareceu a Margarida, agora com o cabelão. Já estou de cabelão. E agora sim, eu volto daqui algumas horas. Porque agora vai demorar. Mas, um rolo. Tcharam! Do nada, eu apareço parecendo a Rapunzel. Olha o tamanho desse cabelo, gente. Eu estou parecendo a Ria Ariel. Simples assim. Meu Deus. Como eu vou acostumar com isso? Eu não sei. Mas, essa é a Karol. Ruivinha. Mike, seu chum. Gente, muito longo. Gente, agora eu e o Mike estamos na procura de algum lugar para tirar foto. Quero fazer uma foto bem linda, de cabelão. Tamanho desse cabelo. Bom, em casa eu mostro melhor para vocês. Converso um pouquinho com vocês, que agora a gente vai fazer fotos bafos. Enfim, meus amores. Acabei de chegar em casa. Gente, eu estou me estranhando num nível que eu não sei nem explicar. Mas eu vou confessar que eu amei, amei de verdade. Eu nunca me imaginei ruiva na vida. E eu falei para vocês que hoje eu queria me ver diferente. Então, nada mais justo do que um cabelinho ruivo bem longão. Eu não paro de falar que ele é longo, porque realmente eu estou chocada com o quanto ele é longo. E agora eu vou fazer o quê? Como vocês sabem que eu faço tudo por este canal maravilhoso, eu vou gravar mais um vídeo para vocês. Dessa vez, com a reação da galera. Eu vou ligar para vários youtubers, várias amigas minhas. Vou ligar para o João, que o João não sabe disso. Minha mãe não sabe, meu pai não sabe, ninguém sabe. E aí eu vou gravar para vocês e será o próximo vídeo do canal, fechou? Antes de finalizar esse vídeo, eu vou contar para vocês que, na realidade, não pintamos este cabelo. Como eu falei para vocês o vídeo inteiro, eu queria me ver diferente. Então, a gente colocou uma lace. Ó, dá para ver aqui que ela está aqui. Só para mudar, gravar a reação. E é claro que eu vou gravar a reação da galera antes de eu soltar esse vídeo, não é mesmo? Já vou gravar agorinha para vocês. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver a reação de todo mundo. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag ruiva, que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo, fechou? Beijo, meus amores. Amo muito, muito, muito vocês.